Fala rapaziada, eu sou o Santana para mais um vídeo então aí, vamos falar sobre importação, sobre como participar da Feira de Cantão. Se você passou aí, entrou de surpresa, a gente tem o nosso canal aí que a gente fala sobre importação e exportação, contando histórias aí de eventos e fatos únicos aí, importante que para quem quer saber na parte de importação e exportação da China. Hoje eu vou falar sobre um evento bem importante que acontece todos os anos aqui na China, principalmente nos meses de abril e de outubro. São a famosa Feira de Cantão. O que é a Feira de Cantão e como é que funciona e quem está querendo e quem pode participar desse grande evento que acontece aqui na China. A Feira de Cantão nada mais é do que a maior feira da China, ela acontece em duas vezes por ano, entre o mês de abril e o mês de outubro. Durante a feira você pode vir visitar, ela é dividida em três fases. A primeira fase normalmente é a fase onde os produtos, de diversos tipos de produtos, você acaba encontrando dentro da feira, não é focado em um determinado segmento, mas você encontra desde a parte de eletrônicos e máquinas, toda parte geral, você acaba encontrando nessa primeira fase da feira. Então para quem quer estar buscando por novos objetivos, a Feira de Cantão aí ela é uma ótima opção para vir na primeira fase. Você não necessariamente precisa vir nas três fases, é desnecessário e é muito tempo e é desgastante. Você tem que vir simplesmente na primeira fase ou na segunda ou na terceira e tem que identificar aí qual que é o seu objetivo da feira. Seu objetivo é focar na área de roupas, beleza, vem na segunda fase. Seu objetivo é focar na área de sapatos, vem na terceira fase. Não, é para focar na área de eletrônicos, vem na primeira fase. Então você realmente tem que entrar no site da Feira de Cantão e estar identificando quais produtos que eles são importantes aí para o seu segmento, para você poder dar continuidade e estar trabalhando direto com a feira. Então ela é bem importante, ela é bem legal, acontece duas vezes por ano. Eu vou fazer uma série de vídeos aí falando todos os tópicos interessantes aí para quem quer participar da feira e quer saber mais sobre ela. Eu já participo da Feira de Cantão desde 2010. Então cara, já fazem 12 anos que eu vou quase todos os anos, parou pela questão da pandemia, mas agora voltando, com certeza vamos voltar todos os anos aí. Abril a gente vai estar aí, outubro também e vai continuar porque, cara, é uma feira muito legal, ela tem muito a ser explorado, tem muitos negócios dentro da feira que vão acontecendo e o mais legal não é além só da feira. Você conhece muita gente, muita conexão, você acaba fazendo dentro da feira e isso é super importante para poder dar continuidade aí nos seus negócios. Então o legal da feira é isso, é você estar conectando com pessoas, você estar envolvendo aí na parte de novos fornecedores, conhecendo gente, conhecendo fábricas novas, isso é o mais legal. E você vai lá e faz a parte de comunicação com as fábricas direto, isso é legal. Normalmente as fábricas têm pessoas que falam inglês, mas é super importante você também estar levando um tradutor aí para ajudar você para não perder tempo, né? Porque ninguém quer sair do Brasil hoje, parar no outro lado do mundo, na China, e aí pegar e realmente ter dificuldades com a língua. Então é super importante também estar levando alguém para ajudar vocês durante toda essa parte de comunicação da feira de cantão. Ela acontece na cidade de Guangzhou, para quem não sabe o que é Guangzhou, é uma cidade no sul da China, algumas pessoas falam Guangzhou ou cantão, é uma cidade próxima de Hong Kong. Então a melhor maneira para você chegar na feira hoje são por dois aeroportos, ou você vem pelo aeroporto de Shenzhen, Guangzhou, na China. Então esses dois aeroportos são os mais próximos da feira, Shenzhen e Guangzhou. Se você chegar em um desses dois aeroportos, você vai estar bem feito e você vai estar chegando ali na feira de cantão, né? E outro aeroporto bem importante que acontece aí é o aeroporto de Hong Kong, mas é considerado como se fosse um outro local. Então você tem que fazer toda a parte de migração quando você entra na China e tudo mais. Então não é China em si, você vai ter que entrar num país novo, depois sair desse país e entrar num outro país que seria a China. Então é um pouco mais complicado, mas nada do que ir lá e realmente verificar sobre essa feira. Eu recomendo bastante para quem já tem negócio rodando, para quem quer montar um negócio, vai ter bastante oportunidade, vai ter bastante negócio, não vem todas as fases, uma fase só é o suficiente. No passado tinha brasileiros que vêm ficar quase 40 dias na feira. Cara, não tem mais, você fica 3, 4 dias e você já não quer mais ver produto pela quantidade de produtos que você vai encontrar na feira, né? E é bem legal. Se você quiser participar, podem ir que vocês vão gostar aí, vão se divertir, vão ter bastante oportunidade de negócio aí para frente. Beleza? Então esse foi só um vídeo de introdução falando sobre a feira de cantão, o que é, o que vocês podem esperar e o que vocês vão encontrar nessa feira. Tem bastante coisa aí, tópico que eu vou falar, como se preparar, como se vestir. Cara, vou fazer uma série aí de tópicos bem interessantes que eu posso estar passando para vocês, conteúdos. Falando sobre a feira, esse é só um vídeo de introdução, mostrando um pouco e vou continuar nessa série aí, já que a feira está chegando em abril. Então a gente vai estar lá, vamos ver se a gente vai conseguir estar. Quem sabe a gente se encontra lá, se vocês forem participar dessa feira esse ano, voltar por lá e é isso. Vamos junto, vamos seguir em frente, vou continuar fazendo mais esses vídeos aí e falar um pouco agora para vocês do próximo tópico que eu preparei aqui, que é como se preparar para a feira de cantão. Valeu? Um abraço a todos, se puderem se inscrever no canal, se inscreve. Vou continuar cada vez mais fazendo esses vídeos aí, falando sobre importação, sobre China, sobre mundo, que é o que a gente faz aí nesse canal aí já há um bom tempo e é o trabalho que a gente faz aí, atendendo os brasileiros que fazem negócio com a China direto. Beleza? Um abraço a todos, vem para a feira de cantão, 2023 está aí, a China abriu, está de portas abertas para quem quer fazer negócio, só vem que o lugar está pronto. Um abraço, até mais, se inscreve no canal. Tchau!